Estamos de volta com o penúltimo rolê de Legend of Mana. Cara, foi uma parada extremamente cansativa, porque esse jogo é bem maior do que eu achei que ele era. Confesso que estou surpreso e não sabia que tinha tanta emissão não. Pra mim, ah, vai pensando onde, ah, deve dar uns 30 episódios. Mas é que, tipo, eu nunca tinha jogado o jogo tentando fazer todas as missões, mas enfim. A missão de agora eu vou fazer, eu tenho que ir em direção aqui à igreja. Ah, não, eu acho que eu tenho que falar com o bode mesmo. Esse casal, Elazul e Péola, eu não vejo ele desde... Eu me pergunto se... Oh, meu Deus, isso não pode ser... Sim, sim, você está certo. É isso aí, você... Eu tenho um favor a pedir. Eu preciso que você vá pra cidade de Geo e procure por um prédio lá. Um Vacant Building. É uma shopping... Eles continuavam a vender a Coração de Jume. E eram uns negócios muito bizarros. Eu quero que você ache ele. Aceita. Ok, vamos lá. Ah, você tem a transportado pra lá? Aqui, é esse o lugar. O senhor Nunuzaki costumava vir aqui procurando Coração de Jume. Que carotário. Essa porta está enferrujada. Você pode abrir ela por mim? Eu posso abri-la. Esse é o espírito. Vamos lá, tente. Uou, uou. Tá aberta, tudo bem. É hora de investigar. Nem importa. O que é isso? Aqui é a caixa de Pandora, né? Ah, eu tô saindo aqui agora. Ah, medíocre. Quanto tempo. O que aconteceu? Muita coisa. Nós estamos fazendo alguma investigação. Esse lugar parece abandonado para outros. E ninguém sabe onde Alex está. Ninguém! É como se o tempo estivesse trocado. Algo está muito estranho. Eu sinto no meu coração. Vamos dar uma olhada. Eu sinto um brilho poderoso. Isso parece familiar, mas de onde está vindo? Daqui do baú, né? O peão do baú. Meu coração, homem. Pérola, o que é isso? Caralho, ilusona. Não tente diminuir a minha dor, Pérola. Você é Clérius, o pilar da vida que suporta todo mundo? Sim, eu sou Florina. A Clárius de Jume. Florina. Pérola, deixa-me ser. Eu não quero nenhuma parte do seu coração. Desliga esse coração branco seu. O que você está fazendo com a Pérola? Eu estou indo retornar a ela para a forma original dela. Tem algo que eu preciso pedir para ela. Não se preocupe. Eu não posso machucá-la. Eu só posso dar uma cura. Coração negro brilhando junto. Retorne para a sua verdadeira forma. Chui. Magia bonita. E o que você acha da espada de mana? A chave para abrir a pedra de mana. É isso que você deu para o El Azul? Ih, já pegou a espada dele. Infelizmente, isso aqui é de uma velha tribo de nômades. Eles são uma raça que podem ver o passado. Eles encheram essa espada com o passado. Tem algo que eu preciso perguntar para você, Black Pearl. Eu quero perguntar algo para você também. Para, vocês estão na presença de um guardião. Diga, El Azul. Talvez você tenha a mesma pergunta. Eu sempre me perguntei, quando eu achei você lá no deserto, você era a Black Pearl com um coração negro. Mas, assim que eu segurei você no meu coração, você ficou com um coração branco. No meu escolo, quer dizer. Seja em Lyre, seja em Mequiv, sua forma muda entre branco e preto. Se você é a Pérola Negra, então como a Pérola nasceu? Quem é você? Responda, eu... Conte-me, eu estou pronta. Tudo bem. Você veio, Pérola. O que você acha que está fazendo, levando Florina para longe? Eu quero salvá-la. Se a guerra continuar, muitos jumes serão machucados. E a compaixão de Florina vai gastar muita vida e chorar as lágrimas dela lá. É o serviço dos guardiões que sentam no trono de Clarus para suportar a raça com as suas próprias vidas. Depois de continuar o seu trabalho por cem anos, o guardião foi libertado e o novo Clarus foi escolhido. Até então, nós temos que perseverar. Florina vai morrer. Não. Ela mudou desde que você juntou essa batalha. Você não vai achar a Pedra de Mana a tempo. Está tarde demais. Mesmo assim, Florina deve voltar à cidade. O sofrimento de outros não pode ser ignorado. Ela deseja isso. Não, Florina não deseja isso. Ela está quase entrando em alguma coisa eterna. Sono eterno, talvez. O que você fez? Eu tranquei ela dentro de uma Pandora Box. Uma caixa de Pandora. Trancou ela? Não existe outro caminho. Entendi. Então, vou perguntar para a Diana para revogar sua posição como Clarus de Florina. E fazer uma nova guardião ao Clarus. Você vai tirar mais vida? Você vai tirar ainda mais vida? É assim que a gente deve viver. Mas, eu vou fazer meu melhor por Florina. Então, por favor, me leve aos outros. Ela é o símbolo dos Jami. Ela é a personificação da esperança. Eu vou voltar amanhã. Você vai virar as costas, Pérola? Por que você ajuda uma raça que só pode viver às custas dos outros? Eu não posso trair meus camaradas. Você apenas não entende, né? Sua marionete de pedra. Marionete? Você sempre me maravilhou. Você que viveu centenas de anos. Eu ouvi de Florina. Que o seu coração é negro e ele não expande nenhuma luz. Uma concha para seu próprio ser. O guerreiro de Clarus, Black Parra, é apenas uma marionete de pedra. Eu não sou uma marionete de pedra. Você é uma marionete sem brilho nenhum. Não apenas você. Todos os Jumes que perderam seu brilho, eles são todos marionetes. Nós perdemos nossa habilidade de chorar e se importar com os outros. Nós somos quem deveria morrer. Não, Florina. Alex. Assim como alguém protege de um itolo, eu não posso deixar você viver. Morra. A lágrima é de cristal. Alex, você não pode... não deve machucar seu camarada. Meu Deus. Você é um Jummy, não é? Junte-se. Onde eu estou? O que é Jummy? Quem é você? Eu não me lembro de nada. Quem sou eu? Você é Pérola, não se preocupe. Eu sou um guerreiro e vou proteger você. Pérola nasceu do seu coração machucado. Assim que foi machucado, você decidiu deixar... Assim que machucada, você decidiu apoiar em minha dor como Pérola. Eu decidi. Por favor, Black Pérola, para, Alexandra. A que traiu nossa raça. Não vou parar ela. Vou vencer ela. Ela é agora nosso inimigo. Você não deve, você não deve machucar ninguém. Eu vou recuperar seu coração conturbado. Então, por favor. Não. Black Pérola, por favor. Você... Ela é minha cavaleira. Eu tenho algo para pedir a você também, Ela Azul. Não importa o que aconteça. Você não deve interferir. O que você está dizendo? Eu sou um guerreiro. Os Jummy com certeza vão morrer se a Black Pérola perder essa batalha. Mas você não pensa pelas velhas regras. Você nunca a matou. Você tem outro propósito. Não me fale o que fazer. Eu sou o Cavaleiro de Pérola. Eu vou proteger tanto a Pérola quanto a Pérola Negra. Já é a hora. Aqui, toma isso aqui. Me dê um Jummy Staff, um artifato. Faz tanto tempo que eu não tenho um artifato. Nós todos vamos morrer. Todo mundo, pare. Medíocre, tome conta de Ela Azul. O que é isso com todo mundo? Ficou me subestimando, né? Pérola, você é meu guardião. Uma nova era. Um novo início. Você tem um futuro. Pérola Negra. Eu vou deixar isso tudo com você. Tudo que é meu e também de Pérola. Você tá bem, Pérola? Eu acabei de me lembrar, Ela Azul. Você me deu meu nome. Eu estava procurando por um... Por tanto tempo. Não se preocupe. Pérola Negra e eu agora somos uma e única. Você é meu guerreiro. Eu vou proteger você e Black Pérola também. A Dark Pérola Negra, quer dizer. Pérola, eu não quero que você vá. Eu posso lutar. A Pérola Negra... O poder da Pérola Negra também vai ser necessário. Então vamos achar a Florina juntos. Não, não juntos. Eu sinto muito perigo. Eu não vou deixar você ir. Mesmo que eu tenha que fechar você nessa caixa de Pandora. Mas essa é a maneira que eu me sinto, eu acho. Medíocre, você pode decidir com nós. Nós podemos confiar em você. Leve um de nós ao lugar que eu... No lugar do artefato. Eu vou levar a Jana. A Jana não. A Pérola. Deve ter algo que eu vou fazer. Vou levar ela. Vamos para a cidade de Joias. Para ver o Cláreos Florina. Aqui, vamos indo agora. Agora tem que sair daqui do mapa. Essa foi só a introdução na missão. Para você ter ideia. Que essa vai ser uma missão demorada para caceta. E eu estou suando. Porque eu moro no Rio de Janeiro. E está quente para desgraça. Eu odeio o verão do Rio de Janeiro. Agora eu vou aqui para a cidade de Domina. Pois eu vou criar... Usar esse Jumi Staff. Logo à esquerda da cidade de Domina. Cidade bonita. Parece um bolo de casamento. A cidade das joias. Na velha língua. É chamada de Entanzel. Entanzel. É. Tem que começar a andar por aí. E conseguir... Conseguir algumas gemas. Ah, tem bichos por aqui. Bichos fortes. Porra, eu queria que ela estivesse com uma pérola negra. Pérola negra é foda demais. A pérola não está fazendo muita coisa não. Conseguir um Jacobini Rock. O que tem aqui dentro? Água benta. Chego aqui e pego... Você recebeu um rubi. Ok. Tem caminho para cá não, né? Não. 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 Continuando indo aqui para a direita. Agora vai ter a montanha da Esmeralda. Será que a Bicuda vai pegar os três? Pegou nos três. E matou os três. Consegui a Esmeralda. Ah, não. Volta ali. Pega o item. Carne mágica. Eu nunca tinha visto essa carne antes, não. Eu acho. Aqui a joia. Ah, entendi. Eita. Tá, ela virou a pérola negra. Aqui vamos nós. Ah, nem estava esperando por isso. Ah, mais um bicho desse, pelo amor de Deus. Ah, mais um bicho desse, pelo amor de Deus. Não. Isso aí, pérola. Resolve uma martelada. Martela, martela, martelão. Pô. Que golpe maneiro dela, agora. Não, fica pegando o SISP não. Eu já estou dividindo já. Ah, só no Chefs que ela vai ficar se transformando. Vou tentar botar as paradas aqui. Eu tenho que conseguir as outras paradas. Será que é para cá? Deve ser, né? Aí, negócio amarelo? Urina? Olho com raiva. Vou pegar mais um, recebe o Topazio. Agora só falta uma. Qual é? A Safira, né? Safira, Safira. Safira, Safira. Oh, baby, wanna kill a mama? Oh, raios. Carne velha. Cheguei a Safira. Agora tenho que voltar lá onde é que eu estava. Ah, era isso. E antes de ir, não se esqueça. Ah, não dá para pegar não. Então tem que seguir em frente. Vai ter mais? Ah, vai ter mais. Vamos passar o goleirão de raivoso. Pega toda a XP no chão Ai, macaco me jogou no chão Macaco múmia. Cara, isso aí é muito da hora. Eu gostei muito desse personagem. Ih! Quem é um ametista. É, vou continuar seguindo aqui para a direita. Como Florina está indo, Rubens? Parece estar bem cansada. O que você acha do novo cavaleiro de Florina? Não precisa se preocupar. Eu acho que a Alexandra é uma boa substituta para a Black Pearl. Diana, o que aconteceu? Florina não está na câmera dela. Me desculpa, Geral. O que tem mais por aqui? Opa! Vou pegar um negócio de lazuli. Lápis lazuli. Pegando o elenco de Steven Universe inteiro aqui. Recebi um aquamarine. Agora, voltando àquele lugar não. Aqui já fiz, né? Só tem duas nesse andar. É, então vou botar... Tá falando a porta. Tem algo dentro. Ah, vai virar Black Pearl. Tá na Imperial Power Ranger. Só usa o poderzinho brabo quando o bicho fica grandão. Aí vamos nós! Caceta, imagina, esse golpe tirou muito. Tirou uma linha inteira de vidro daí. E fora que deixou ele atordoado, então... Passei pela bastante maquina do cara que foi atordoado. Então, todo mundo não é XP e voltou a ser inútil. Ok. Ah, eu preciso voltar nas salas aqui. Preciso voltar na sala amarela e na sala vermelha. Pra poder pegar de novo as gemas que eu botei lá. Ah, é, pronto. Já peguei as duas de lá, né? A vermelha... Vermelha? Vermelha e a amarela. Agora posso tentar de novo aqui as paradas. Ah, eu tô sendo um animal. Eu tô tentando só duas. Tem aqui, ó. Aí tentar três vai ser mais difícil. Eu não acredito que eu demorei tanto tempo pra perceber que eram três, na verdade. Só que, na verdade, antes de vir aqui, eu preciso voltar e pegar as gemas amarelas, azuis e verdes. Mas é azul ou a camarine? Pera aí. Safira, no caso. Eu acho que é safira mesmo. Pronto. Cheguei no terceiro andar novamente. Agora eu vou pegar as novas gemas por aqui. Mas eu já re-estoquei as que eu usei lá embaixo. Ih, rapaz. Um golem. O golem é forte. Caceta. Caceta. Ele tem bastante resistência, né? Não é forte de porrada não, mas em HP e resistência ele é muito bom. Vou pegar aqui esse diamante. E continuar seguindo pra cá pra esquerda. Direita, quer dizer. Ah, a cidade não pode continuar sem as lágrimas de Florina. Ela deve ser trazida de volta. Nós temos que trazer ela de volta. Não, vocês três irmãs ainda tem que ser, se tornar cavaleiras. Isso é verdade, mas... Eu vou perguntar pra Lady Black Pearl. Lady Black Pearl foi expulsa da cidade. Oficialmente, sim. A Lady Pérola Negra está procurando a... Pedra de Mana por ordem da Florina. Florina, Florina. Nós não sabíamos. E onde está a... Black Pearl? Pedra de Mana. Provavelmente em Lyris. Ela disse que tem uma espada muito poderosa lá. Eu vou pra torre. Cuidem de Diana. Sim. Tá indo a algum lugar? Você está indo lá fora? Nós estamos tirando umas férias. Ah, estão indo pra jail então também? Lá é um lugar assustador. O choque que vem de nossos corações é lá. Mas a academia também é lá, né? Então eu realmente quero aprender magia. Sim, sim, tudo bem. Rubens, nós estamos metendo o pé. Por que a Esmeralda quer aprender magia? Eu sou uma guardiã, mas eu não posso chorar. É por isso que eu quero ser uma guerreira. Igual a Black Pearl. Entendi. Você é uma boa garota, Esmeralda. Esmeralda... Ninguém falou nada pra Esmeralda. Todo mundo. Vamos continuar seguindo. Ah, aqui é um lugar que tem quatro paradas. Eu vou chegar perto do negócio e falar Hum, estou sentindo algo ruim. Vai se transformar em pérola livre. Eu vou tampar uma porrada com mais um daqueles bichão grande. Acertei. Será que vai dar pra sentar? Vai, com certeza. Ah, merda. Falta um pouquinho de HP. O desgraçado. O usuário especial. Aí fiquei mortal por um tempinho. Só que é só levar um soquito e ele está no pito. Eu vou ver se tem mais alguma sala dessas com cristal, gema, diamante, etc. Além da branca. Não, só tem a branca mesmo. Aí, foi. Deve ficar ligado no som. Eu estava dentro do noite, por sorte, porque para a gravação ficar um pouco melhor, eu tento gravar sem ouvir a música do jogo. Porque aí, no áudio aqui, fica só a minha voz. É, eu acho que eu tenho que entrar aqui mesmo. Aqui é onde a Florina mora. Alguém! Nosso brilho vai meter o pé. Florina! Então, vocês finalmente apareceram. Alexandra! Então, você deve voltar para as suas formas reais, certo? Eu vim amassar o seu coração. É, eu tenho medo que isso não vai acontecer, mestre. Eu não vi você antes, não vi? Eu sou o Lorde das Joias. Por que você brilha por dentro? Não, não pode ser. Isso é correto. Ele tem o poder do buraco negro. Tudo que ele engole vai se fundindo. Você engoliu o coração das jumes? Tudo vira um dentro de mim. Eu vou retornar o brilho para os seus corações e para as estrelas que brilham no espaço. Meu mestre já engoliu 998 corações. Precisa de mil para salvar Florina. Então, o 99 é Lápis Lazuli. Não fique triste por todas as jumes que se transformam em um. Como ousa? Meu guerreiro é lazul. E, bem, ela quer que a pérola seja a milésima, né? E é isso. Acho que é o último chefe dessa missãozinha aqui. Uh, que bicho legal. Ele vai começar com o poder? Vai. Ah, eu lentei de bicuda. Quero saber. Ah, ele não é muito forte, não. Por favor. Pegou o ataque? Não, não pegou o ataque. Oh, caceta. Oh, caceta. Oh, caceta. Oh, caceta. Oh, caceta. Ufa. Mas também não foi tão difícil. Mas. Que? Ah. Ah, eu achei que ia ganhar mais XP, né? Eu só preciso de um pouco mais de força. Mestre, pegue o meu coração. Eita. Ah, aí vai dar o coração e vai virar Alex. Em troca, Mestre, por favor, vença. E tire as lágrimas de Florino. Por Florino. Sei lá. O Vortex brilhante. O Vortex brilhante. Mano. Ele virou um jacaré, baleia, do inferno. Ah, que vai apanhar de mim de qualquer maneira. Gostou de flipar, né? Gostou de flipar, né? Eu tô muito overpower. A gente não tô, nem tô com a espalda mais fora do jogo, tá ligado? Tô com a espalda okzinha. Eu acho que não tô com a espalda mais fora do jogo. Os jume estão destinados a morrer fora. Como pode ser? Pare com isso, medíaco. Você vai se tornar em pedra se você chorar por um jume. Eu virei pedra. Mas todo mundo voltou. Ah! Tá, alguma coisa aconteceu que eu chorei. Nós estamos vivos. Eu revivi todo mundo. Pérola! Ela azul! E aí, gente? Todo mundo, você poderia dar um pouco de vida pra mim? Você não vai dar pro Medíocre a lágrimas de cristal? Eu acho que eu posso chorar. Florina! Todo mundo, junte suas almas. Vão fazer mais uma chuva, gota de lágrimas de cristal. Ih, deu certo? Tô pedra? Tô não pedra? Vão me fumar? O que vai acontecer? Não tô entendendo. Eita! Isso é dentro da minha casa? Tem uma tempestade terrível lá fora. É como se o céu estivesse chorando. Tá alguma coisa falando sobre o jume chorando? Que parece uma tempestade. Me pergunto se a garota pérola está chorando. Ou talvez é o Lápis Lazuli. Medíocre está atrasado. É. Claro, Júlio. Pedra! Pedra! Vai parar de chover, não? Ué. Ei, olhe! Uou! O que vai acontecer? Não entendi, não. Uh, céu bonito! Ah, ela azul e pérola voltando. Uou! Eles foram falar que eu morri. Eu acho que morri mesmo. Pera, mas falta mais uma missão pra fazer. Como é que eu vou fazer a missão se eu morrer? Ah, não. Cheguei ali. Eu voltei! Uhul! É isso aí, caceta. E é isso aí, mais uma missão finalizada. Mais uma missão não, só falta... Essa foi a penúltima missão a ser finalizada e agora, né, tem que ir em casa pra falar pro meu cacto. Mesmo essa missão aí, sendo uma missão extremamente incrível, é claro que eu tenho que contar pro meu cacto. Essa é acima de todas as missões que eu tenho que contar pro meu cacto. Sai da frente, hein! Subi as escadas aqui. Vamos lá falar com o Kakititor. Não, conversa com ele. Eu vou chorar. E é isso aí, mais um episódio finalizado. E é isso. Esse foi o penúltimo episódio. No próximo episódio, tu tá fazendo a última missão. Então, até a próxima emissão ou o próximo episódio. É nóis!